Piramidas são esportes, piramidais, esportes piramidais Se algo novo quer, o jogo é para você Um esporte especial, que nem um faraó vai fazer O divertimento, sensação do momento, pirâmides ao vento Piramidas são esportes, piramidais, esportes piramidais Quem vai jogar em pirâmide se colocar? É a primeira lição Qualquer esporte vá praticar e ganhe a diversão Faça o esporte que desejar, arco e flecha, boliche Ou em pirâmide vá pescar Não importa se são quadras ou quintais O que todos querem são esportes, piramidais Piramidais são esportes, piramidais Segura! Eu acho que eu distendi meu sigmoide